Olá pessoal, estamos aqui na praia, já tem alguém, algumas pessoas, né, utilizando a praia. Pode dizer que até mantendo a distância dos demais, né, acho que devagar vamos normalizando tudo. Lá na hora tem mais movimentação das pessoas, né, ciclistas, pessoas caminhando, fazendo caminhando, seus exercícios, estamos aqui, vamos aproveitar essa tarde aqui, em frente para o mar, é isso aí, uma pequena amostra para vocês, tá bom, hoje é sábado, 26 de ano de 2020. Tá vendo? Outras pessoas, tranquilo aqui, nossos usadores, só não vemos, é, vendedores, ambulantes. Muito bem, tudo bem, tudo bem. Muito bem, tudo bem. Muito bem. Vamos lá. Olha a esposa lá, ele dando uma olhadinha de bike, aproveitando todo o sol, é isso aí. Bom, vamos caminhar um pouco, beira-mar, vamos lá. 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 É isso aí pessoal, vou encerrar por aqui, curtam aí, espero que gostem do vídeo, terminar com esses raios de sol, olha que beleza. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser, um abraço.